Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Hoje a gente vai estar comentando sobre o processinho que o Yanni está tomando. O processinho de 56 mil reais. Se eu errei era 52, não sei, cara. Sei que é mais de 50 mil reais o processo. Absurdo, né? Um valor que... Caraca, mano, o que você faria com 50k no seu bolso? Escreva nos comentários. Eu não sei o que eu faria, cara. É muito dinheiro. É um dinheiro que eu não consigo nem imaginar o que é ter essa grana na minha mão. E ter uma mariposa voando aqui no laboratório hoje está me atrapalhando aqui, me fazendo perder meu raciocínio. Então esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo bem caótico nesse aspecto. Bom, de qualquer maneira, então o Yanni tomou o processo. O nosso querido Rameses, ele já fez um vídeo lendo o processo do Yanni, mostrando ali as coisas que foram alegadas, coisas do tipo. E uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito legal, e essa treta do Haluca me ensinou muitas coisas, sabe? E eu aprendi uma coisa muito importante, até mesmo para me resguardar juridicamente futuramente. Você pode falar um monte de coisa na internet. Só que você não pode acusar uma pessoa ou falar que uma pessoa é alguma coisa antes que essa pessoa seja julgada e que um juiz bata o martelo para dizer que aquela pessoa é aquilo. Eu até queria falar sobre alguma coisa aqui, só que eu estou com medo porque o YouTube está restringindo os meus vídeos aqui no Professor. Então eu estou tendo o máximo de cuidado para não falar alguma coisa que saia aqui do contexto para que o YouTube não me desmonetize de novo ou coloque o meu vídeo mais 18. Mas basicamente imagine a seguinte situação. Eu moro no Rio de Janeiro. Aí você vai e fala, pô, Darko, você é um carioca. Sabe, de forma ruim mesmo. Zoa, falando, ah, você é carioca, eu sei o quê. Se o juiz bater o martelo e falar que eu sou carioca, aí você pode falar que eu sou carioca. Se o juiz não bater o martelo e dizer que eu sou carioca ainda, mesmo eu sendo carioca, morando no Rio de Janeiro, e você falar que eu sou carioca, eu posso te processar para você ter falado isso. Óbvio que isso é uma coisa muito boba, né? Ninguém vai processar outra pessoa para falar que é carioca. Mas imagine nessa seguinte situação. O Jean está sendo processado pela Thaís e por outras pessoas. E já está rolando esse negócio de bater o martelo na internet, né? O Ian tem certeza disso tudo. O Ian tem certeza daquilo. Ele tem escrito isso absurdamente, sabe, bem escancarado no Twitter. Ele tem acusado o Jean dessas coisas. Ele tem falado que o Jean fez isso. Só que, tipo, o juiz não bateu o martelo para o Ian poder falar esse tipo de coisa, entendeu? Então, o Jean tem sim o direito de poder processar o Ian por causa disso. O que acontece quando rola esses processos, pelo que eu aprendi de experiência, é que, tipo, ele coloca um valor muito alto e depois o valor final é muito pequeno. Então, tipo, ele pegou e colocou 50 mil para o juiz pegar e jogar 5 mil. Sabe quando você vai negociar com alguém e aí você fala, ah, eu quero comprar sua bike. Ah, vende aí para mim por 500 contos, sabe? Você joga o valor lá embaixo porque aí se o cara pegar e chorar para cima, aí você pega e pensa, ah, eu estou com 600 reais aqui. Eu vou jogar para 400, aí se ele pedir 550, aí eu compro direto, entendeu? Ou o cara que vai vender mesmo. Ele pensa, eu vou vender por mil porque aí se alguém vier negociar, eu abaixo o valor um pouco. Mas se a pessoa quiser pagar mil, então sai da vantagem. Então é a mesma coisa com o processo. Parece meme com isso, mas é assim que eu vejo, né? Tipo, os caras pegam, fazem o processo de 50 mil e esse processo acaba saindo por 5 mil, 10 mil reais. Que é geralmente o valor, né? Que paga para esse tipo de ação de xingar imagem, coisa do tipo, né? E nesse caso especificamente, então o Yane não podia ter escrito aquelas coisas. Mesmo que ele tivesse certeza. Mesmo que fosse escancarado que é. Mas aí também eu acho que é aquilo, né? Tipo, é uma disputa. Vai depender do advogado que os dois têm, né? Se o Yane tiver um advogado ruim, aí o advogado não vai conseguir vencer essa causa. Porque no final das contas, quem decide é o juiz. E aí fica os dois advogados ali para conversar e para convencer o juiz de que um está certo e que o outro está errado, né? Então vai depender disso. Mas em geral, eu aprendi isso. Se você, tipo, tem alguma acusação para fazer para uma pessoa, você jamais deve acusar essa pessoa ou dizer 100% que aquela pessoa fez aquilo. Mesmo que você saiba que ela fez, porque o juiz não bateu o martelo. E quem decide no final não é você, é o juiz. Acho meio escroto esse tipo de coisa, né? Porque, tipo, é como se a única coisa que importasse fosse a visão do juiz no final das contas, né? Não importa a visão das pessoas que as pessoas estão vivendo ali, que vivenciam, né? E, bom, também coloca muito peso nessa decisão. Porque às vezes é uma decisão que é enviesada também, né? Então imagina, o juiz tem, sei lá, um posicionamento político. Ele toma uma decisão que acaba influenciando negativamente você por causa disso ou positivamente, dependendo da situação. Então, esse tipo de situação é muito meme, mas pode acontecer, infelizmente, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi e é uma das coisas que vai pesar nesse caso. Eu acho que os maiores erros que ele fez foi justamente ter falado coisas que ele não podia ter acusado. Ele deveria ter simplesmente processado. Já falei várias vezes aqui sobre os erros do Yane, né? E como ele expôs as pessoas que estavam ali no grupo. Inclusive, a Thaís fez um vídeo chorando e falando um monte de coisa sobre o que as pessoas estão falando pra ela e coisas do tipo. Não adianta culpar o Jean por ter postado as coisas que ele postou, sabe? Tudo bem que o Jean pode ter até postado coisa a mais, sabe? Mas, tipo, meu irmão, você deu essa faca e queijo na mão dele, sabe? Eu achei, no mínimo, estranho a Thaís pegar e falar que o Jean, ele expôs a mãe dela, sabe? Que ela não queria ter exposto ele e tal, e ele foi lá e expôs a mãe dela. Meu irmão, você já tinha exposto ele, entendeu? Você já deu a abertura pra que ele fizesse isso, entendeu? E ele foi lá e fez, sabe? Aquela situação, sabe? De você fazer uma merda com a pessoa e você esperar que essa pessoa não responda à altura, sabe? Esperar que a pessoa fique passiva. Então, é bizarro esse tipo de coisa, mas infelizmente é o que aconteceu. E pra mim, a culpa de tudo isso foi do Yane, no final, que foi quem expôs todo mundo dessa forma, né? E no final, ele vai tomar esse processo. E, cara, se disser que não, que o Jean não tem culpa no cartório, aí vai ficar muito difícil pra ele se defender. Mas a questão mais interessante é sobre, tipo, o Yane ter feito promessa de que daria metade da agência dele, né? Pra alguém, pra, sei lá, caso tivesse provado que ele tava errado, né? E como tá tudo caminhando pra mostrar que o Yane tava de fato errado, eu quero só ver o que vai acontecer. O Stott comentou que ele tava dando uma olhada de como vai pegar e cobrar isso do Yane. De fato, eles pretendem cobrar isso do Yane. Eu não acho que tem que cobrar, mas aí depende, né? Pô, os caras estavam oferecendo 200 mil reais, assim, por que você não vai, tipo, ir atrás desse tipo de coisa, né? Mas eu não acho que vai ter sucesso esse negócio, não. Agora, uma coisa muito importante sobre o processo que todo mundo tem que saber. Mano, o processo demora. Pra você ter ideia, esse processo que começou agora, ele só vai terminar em 2026, 2027, provavelmente, entendeu? Então vai demorar um bom tempo até a gente tá vendo o resultado dessa treta toda. Tipo, a gente nem vai estar sabendo mais, a gente vai ter esquecido. Quando o juiz bater o martelo, se o Yane é ou não é a coisa, já vai ter acabado. Tanto que a justificativa de poder liberar as conversas, assim, é justamente por causa disso. Porque, tipo, demora, né? Vai demorar anos a justiça e, pô, o cara vai ficar sendo visto como assediador até 2027, sabe? Nesse caso, especificamente, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei interessante essa treta também, né? Que, tipo, várias pessoas acabaram se expondo juridicamente, se você for parar pra pensar. Tipo, não necessariamente das pessoas que estavam envolvidas, mas pessoas do lado de fora, que fazaram conversas e coisas do tipo. E essas pessoas ficaram à mercê de tomar processo também. Tanto que parece que eles vão tomar notificação nesse aspecto. Deve ser bem frustrante você tomar uma notificação, tomar um processo e coisas do tipo em relação a esse tipo de coisa. Mas, enfim, né? É aquilo, né? A gente, às vezes, acaba agindo na internet como se a internet fosse uma terra sem lei ou alguma coisa assim. Mas, no final das contas, a internet tem lei, sim. Você tem que respeitar as outras pessoas e eu acho que isso é o básico da sociedade, né? Nesse caso, especificamente, eu acho que até já todos os seus finalmentes, eu sei que vai ter mais capítulos, sim, vai ter mais vídeo, mas eu acho que já praticamente deu o que tinha que dar, né? Acho que as pessoas já estão indo pra outros barcos e coisas do tipo, já estão se preocupando com outras coisas. Então, nesse caso, especificamente, acho que vai terminar no jurídico mesmo, aonde deveria ter sido feito em primeiro lugar, né? Mas eu acho que é aquilo. Tipo, isso é uma coisa que eu até discuti várias vezes com os meus amigos influencers também, que é o seguinte. Esses youtubers que não tinham nada a ver com a treta e acabaram se metendo no meio e podendo tomar processo, inclusive, eles ganham um capital tão grande de internet que mesmo que eles tomem processo e eles tenham que pagar 10 mil ou 15 mil reais, talvez esse valor não seja nada. Vamos pegar o exemplo do Jean. Se o Jean pegar e for processado e perder por ele ter exposto a alguma conversa, mesmo que ele tenha que pagar 20 mil reais, mano, o Jean saiu na vantagem, porque ele tem 200 mil inscritos agora no canal dele, ele tem muito hype na internet, coisas do tipo, e isso é uma coisa que ele pode monetizar facilmente, sabe? Tipo, você faz os negócios, toma processo, utiliza isso para ganhar capital social, ganha esse capital e aí você mantém ele e aí quando chega a hora do processo, você vai lá e faz uma vaquinha para pagar o processo, como muitos fizeram já, sabe? Aí no final das contas é só win-win, né? Você só ganha, você não perde nenhum momento. Então, acho que até mesmo a justiça tem que se atualizar nesse aspecto para lidar um pouco com esse tipo de situação. porque no final das contas a justiça é para ser justa com as pessoas, né? E não é bem assim que está acontecendo e já tem pessoas explorando essas brechas legais para ganhar capital social na internet, ganhar visualização e mesmo que elas sejam culpadas e elas percam alguma coisa, ou sejam restringidas de alguma maneira, tipo, valeu a pena, saca? No final das contas, sabe? É tipo você está jogando logo, você dá um dive e pega um triple kill, sabe? Ou você está de Draven, você dá um dive, pega um kill e o cara morre e te mata, sabe? Aí você pega e perde a sua passiva, mas você já ganhou 600, 700 de ouro. Valeu a pena? Sabe? Worth it. Então é mais ou menos esse tipo de situação, na minha opinião. Não é uma coisa muito saudável, na minha opinião, mas é uma realidade que a gente acaba vivendo, infelizmente, né? Então é isso o vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, a gente se vê depois.